A crise econômica provoca efeitos negativos na vida do consumidor brasileiro. E quase todos eles acabam em contas atrasadas e altos índices de endividamento. A aposentada Carmen está com as contas em atraso por causa do salário parcelado. E mantinha minhas contas em ordem, né? Começaram a parcelar 400 reais para pagar uma dívida de 800, 1 mil reais. E aí, eu também tenho que comer, eu também tenho que viver, vestir, né? Segundo a Fê Comércio, a inadimplência aumentou de 20 para 26% das famílias entre agosto e setembro deste ano. E o que fazer quando não se consegue mais pagar as contas? As financeiras estão sempre com as portas abertas, mas para este especialista não são a melhor opção. A primeira regra, paga as contas que têm juros e taxas mais elevadas, como cartão de crédito, cheque especial, etc. Fuja disso aí, fuja. E busca, talvez, uma alternativa de um financiamento consignado. É o mais, que tem um juro mais acessível. E cartão de crédito é excelente, desde que você paga à vista. Nunca deixa o cartão de crédito pagando parceladamente porque você cria uma situação impagável. Já o índice de endividamento, que mede a quantidade de pessoas que têm contas para pagar, passou de 56% para 62,5%. Este marcador é importante porque a parcela a vencer no cartão de crédito ou no financiamento de um carro ou imóvel pode se transformar numa dívida amanhã. O endividamento vem aumentando muito mais por necessidade. As famílias têm dificuldade em cumprir os seus compromissos mês a mês e acabam aumentando o seu nível de dívidas. Acabam tendo que pegar dinheiro emprestado frente a uma queda de renda para cumprir esses compromissos do seu consumo necessário, mínimo necessário para sobreviver. Obrigado. Obrigado.